Ondas Nutricionais com Margarida Viga O iodo é um mineral. Já ouviste falar dele? É necessário para o funcionamento do organismo e do seu metabolismo. É fundamental para a síntese das hormonas da tiroide, que estão envolvidas em várias funções reguladoras do organismo. Por exemplo, são responsáveis pela regulação do metabolismo celular e temperatura corporal e desempenham ainda um papel determinante no crescimento e desenvolvimento dos órgãos, como o cérebro. Na verdade, o iodo é fundamental na gravidez e na infância. Na nossa idade, a deficiência de iodo pode levar a uma menor concentração e atenção e até, eventualmente, a um menor raciocínio. O iodo está naturalmente presente no solo e na água do mar e apenas o conseguimos obter através da alimentação. A concentração de iodo nas plantas ou animais vai depender do teor de iodo dos solos e das águas. Depende também da utilização de desinfetantes iodados na indústria alimentar e o uso de fertilizantes ricos em iodo na agricultura. Por estas razões, a concentração de iodo nos alimentos pode variar ao longo dos tempos e em função da zona de origem dos alimentos. A fruta e os vegetais podem conter iodo, mas sempre em quantidades muito variáveis. Nos animais marinhos, a concentração de iodo poderá ser maior e, por isso, estes alimentos são muitas vezes considerados fontes relevantes de iodo, bem como as algas. Dentro do pescado e produtos do mar, destacam-se a cavala, a sardinha e o camarão, como fontes importantes de iodo. Podes também optar pelo sal e o dado em vez do sal normal, mas atenção às quantidades. Estudos muito recentes da Organização Mundial de Saúde demonstraram que existe uma grande variedade no conteúdo de iodo dos alimentos portugueses. No entanto, uma dieta rica em peixes, produtos do mar e laticínios permite atingir recomendações diárias de iodo para um adulto saudável. Portanto, tens que estar atento à tua alimentação, porque existe uma grande prevalência de consumos baixos de iodo e tu não queres ser um deles. Troca o sal pelo sal e o dado, mas como já disse, atenção às quantidades. Come peixe, leite e iogurte e ovos com frequência e assim terás os níveis adequados de iodo.